Que opinião tem o doutor António Lúcio Batista, que integra a Iniciativa Liberal e que nos liga do Porto? Bom dia. Bom dia. Olha, eu tenho muito gosto em intervir, especialmente depois da intervenção do nosso ex-bastonário, o doutor Zé Manoel Silva, pessoa que eu respeito muito. Embora tenhamos, provavelmente, ideias ou visões diferentes sobre a saúde, indo diretamente a este problema das parcerias público-privadas e que realmente está aquecer apenas, isto é apenas uma migalha na discussão de toda a problemática dos serviços de saúde, eu diria o seguinte, o doutor Zé Manoel Silva pôs aqui o dedo muito bem na ferida, que é a gestão, ora, na minha ótica, o que há aqui é um problema de gestão? Não há gestão eficiente nos hospitais públicos e também em alguns privados, porque os serviços estão centralizados e os gestores não têm autonomia. Perguntaram há pouco tempo quem deviam ser os gestores dos hospitais públicos, são gestores de carreira, obviamente pessoas preparadas, e fizeram essa mesma pergunta a um professor iminente da Cleveland, que respondeu, eu acho que deve ser o gestor, mas talvez ser um médico, porque é mais fácil ensinar gestão a um médico do que medicina a um gestor. Ora, isto deixa ver e deixa-nos pensar que a gestão é a prática da adaptação às situações locais e às populações locais de uma eficiência de serviços que não se compadece com a burocracia, o rigor e o centralismo que tem pautado o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui experiências que foram feitas, bem ou mal têm resultado, é preciso estudar os seus resultados. Ora, o problema da saúde neste momento não é este, o problema é muito maior, é que nós estamos a falar de saúde a discutir os problemas do milénio passado e não estamos a falar do século XXI, que os desafios vão ser completamente diferentes. Aí é que eu estou em desacordo com tudo o que se tem estado a dizer, ou quase tudo, quer a nível dos órgãos de governação, quer a nível dos grupos de reflexão. Nós temos que pensar na saúde para o século XXI. E se entrar no cidadão, o que é que os cidadãos querem? Os cidadãos não estão importados, não nos importa se é público, se é privado, se é parceria pública. Eles querem ter os serviços na hora. Quando têm um assunto de um problema de urgência, querem um serviço eficiente de emergência médica. Quando têm uma situação em que precisam de uma cirurgia, não querem listas de espera. Dizia Maclellan, o acesso à lista de espera não é acesso à saúde. A saúde é para ser resolvida. Uma pessoa estar três meses à espera de uma operação cria uma angústia. Eu sinto isso todos os dias nas minhas consolas. A angústia que as pessoas têm de estar três meses à espera de uma operação é horrível. Portanto, o cidadão quer o seu problema resolvido. Neste momento, o setor privado adquiriu uma dimensão grande. Já ultrapassa inúmeros hospitais e os hospitais de serviço de saúde. E também tem deficiências, porque copiou os males do serviço público. Também, muitas vezes, a gestão centralista, burocrática, em bolo de noiva. O Portugal é um país em bolo de noiva, com o ministro das tutelas sentado em cima do bolo de noiva e as ordens vêm todas em cadeia. Doutor José Manuel Silva, para os outros dedos, a filha é muito importante. As pessoas estão nomeadas por questões políticas, ideológicas, por amiguismos, por familiarismos e não por competência. O mérito não é reconhecido em Portugal, quase em área nenhuma. É a mesma coisa nas universidades, é a mesma coisa em muitos outros setores e serviços. Portanto, o ser público, o ser privado, é completamente irrelevante. Agora, há realmente listas de espera, há dificuldades. O que nós propomos, e agora estou a falar a nível da iniciativa liberal, é uma liberalização da ADC para a população que quiser. Primeiro, descongestionamos o Serviço Nacional de Saúde, que está quase a reventar pelas costuras e só funciona. Ser a ministra tem isto em atenção, só funciona devido ao profissionalismo das pessoas que lá trabalham, das equipes. As equipes médicas de enfermagens para médicos auxiliares são pessoas abnegadas com um grande profissionalismo. Ela já tinha reventado. Ora, se nós o descomprimirmos, abrindo, por exemplo, a ADC, que é um seguro público à população que o desejar, nós vamos lançar oxigênio no Serviço Nacional de Saúde, os cidadãos vão ficar mais contentes porque não têm listas de espera ou isso será muito menor. E é por aí que a coisa tem que ir. Nós não estamos há 40 anos. As pessoas hoje não passam sem o smartphone. E o grau de exigência das populações é muito maior hoje do que era há 40 anos. E agradeço ao doutor Dando Lúcio Batista o contribuidor a este fórum. A médica é o representante de Portugal 2040 na iniciativa liberal. Este Portugal 2040 é um grupo que vai preparar uma reforma do Estado português, neste caso na área da saúde.